Olá, tudo bom? Agora dicas do mês de julho. O que o pessoal, a maioria, está perguntando é se deve adubar as orquídeas. Sim, deve continuar adubando as orquídeas. As orquídeas, elas não entram em dormência, elas diminuem o seu metabolismo, mas é importante você adubar. Então, a frequência que você vai fazer essa adubação é, se você está fazendo toda semana, você diminui pela metade do seu adubo. Ou então, você dobra o tempo. Então, você faz uma vez por semana, faz uma vez a cada duas semanas. Então, é só você aumentar um pouco mais, espaçar um pouco mais, porque o metabolismo é mais baixo, já seria o suficiente a adubação. O adubo orgânico pode continuar colocando, é pouco, mas pode continuar. E sempre com a planta levemente úmida. Então, você rega de manhã e logo em seguida faz a adubação. Por que isso é importante? É uma questão de experiência. Então, antigamente, como o inverno era muito mais rigoroso do que agora, e a gente continuava adubando normalmente, e entre uma semana e outra, às vezes, a gente nem regava. Então, só fazia adubação foliar. E depois de um mês, a gente sentiu que as raízes estavam queimando, ou seja, o adubo estava cristalizado dentro do substrato. Então, por experiência própria, você faz adubação e sempre faz uma rega entre uma adubação ou outra, uma ou duas regas entre uma adubação ou outra, dependendo da sua região, que é fria, né? Às vezes, região muito fria, assim, não rega muito, então você espaça mais essa adubação, para não ter esse problema. E a outra dica também é você diminuir o nitrogênio. Como que você faria isso? Então, você usa com menos frequência a manutenção, que o nitrogênio é alto. Normalmente, o nitrogênio é 20 ou é 30 ppm. Então, você usa o adubo de floração, que normalmente o nitrogênio é mais baixo. Intercala uma semana com o adubo, uma vez com o adubo de manutenção e uma vez com o adubo de floração. Uma vez com o adubo de manutenção e duas vezes com o adubo de floração. Por que você vai diminuir o nitrogênio? Porque o nitrogênio, ele ajuda no crescimento da orquídea. Então, às vezes, quando a orquídea, ela cresce, ela cresce de uma forma mais ou menos forçada, por causa desse adubo de nitrogênio, aí acaba entrando doença muito mais fácil, porque a célula, ela fica mais, não fica tão resistente às folhas, né? Porque você está, de uma certa forma, forçando o crescimento dela. Então, a gente recomenda a diminuir o adubo de nitrogênio. Essas são principais, assim, nessa época de inverno. E sempre, como eu falo, né? Cuidar na rega, na luminosidade. Isso também não pode esquecer. O inverno é uma... Cada região é uma região. É claro que o inverno de agora não é tão rigoroso como era os anos anteriores, mas não custa nada tomar esses cuidados, tá bom? Região mais quente, aí não. Pode continuar do bação normal mesmo, que vocês têm continuado. Então, tá. Eu vou mostrar algumas plantas que a gente tem aqui à disposição. Então, agora estamos no dia 7 de junho. Então, está chegando o dia dos namorados. Então, a gente não podia deixar de comprar também uma orquídea que, às vezes, os namorados querem dar para as namoradas. Então, por isso que a gente tem a orquídea azul aqui também. Mas, vamos para as espécies, né? A espatoglotes alba, ela é, você vê que é toda branca, ela não tem perfume. A folhagem dela é mais fina e ela é muito sensível ao frio. Então, acaba dando... As folhas, elas sentem bastante. Mas, para regiões quentes, ela é ótima. Aqui a gente tem algumas valquerianas também, olha, que floriram, né? Mas, o problema da valqueriana para a região que eu estou aqui em São Paulo, é que tem esfriado muito e o botão não abre. Então, o que acontece? Acaba emborrachando a flor, né? Acaba nem abrindo e, quando abre, não abre com tanta qualidade como deveria abrir. Bom, aqui tem o simbidium pendente. Simbidium pendente, ela vai muito bem. Tanto lugar quente quanto lugar frio, né? Está com botão aérea, delicadíssima, dura bastante, muito bonita. E as variedades de cor de simbidium. Olha só, né? São variedades tudo novas, né? Esse trabalho de variedade de simbidium é muito bonita. Mesmo que não floresce na sua região, a gente fica sempre admirando a flor, né? Essa que se chama simbidium paulistina. Olha só que bonita, né? Uma cor bem tença. Outra variedade, mais esconda, redonda, abrindo, a rosa, a mínia. Então, a variedade de simbidium tem muitos agora. Chambúrquia, chuva de ouro. Essa aqui a gente chama de merimolo, que é um simbidium antigo, né? Ela é baixinha e rosa. Muito agradável. E as outras espécies agora, a época da maxilaria picta, perfumadinha. A orquídea aqui é de litoral. Aqui tem uma celogine, infelizmente já tá acabando a flor dela. Não sei se dá pra ver aqui, ó. Bom, mas já tá terminando a flor, né? E eu tenho mais a maxilaria picta aqui, cheia de botãozinho. Olha só que lindo. E não poderia deixar de mostrar essa belezura, né? Simbidium pendente. Olha só. Olha a quantidade de cachos. E mesmo ela com um cacho, ó, tem um cacho, mas tem um botão vindo pra cá. Então, é uma planta espetacular. Floresce em regiões quentes também. Até alguém comentou que no litoral floresce também. Eu nunca tive essa experiência, né? De ver, né? Assim, comentários eu já ouvi falar, mas de ver realmente, eu nunca tive essa experiência. E aqui alguns híbridos. Odontocídio. Comanara. É, uma dúvida em relação a Comanara. Comanara não é oncídio. Comanara, ele tem esse nome porque é um cruzamento. de mais de quatro gêneros, né? Eu já comentei isso, mas... Comanara não é oncídio. Não é odontocídio também. Já são três a quatro gêneros, por isso que deu esse nome de Comanara. Miltácea. Esse aqui é o mini simbidium também. É uma planta muito antiga, esse mini simbidium. Muito antiga. Lendrópolis. Outra miutácea também. Comanara. E outra miutácea. É, agora é esses híbridos de miutácea, né? Florindo. Bom. Tem o oncídio. Tuínco. Bonito rinco. A Hester. Olha a Hester que linda, né? Esse é um cruzamento que o Rui fez lá do Orquidário, que já tem esse nome, Hester mesmo. E saiu assim, realmente a gente surpreendeu com a qualidade da planta dela, né? Florissantro. Chalim. E mais alguns em botão, por exemplo, os namorados. Até o final de semana deve abrir. E, de repente, sempre tem algum tirsiflório florido. Olha só o tamanho da planta. Aqui é o espaço Rode, né? Que a gente tem, além do Orquidário, tem a loja aqui. Então, na loja a gente atende tanto a parte de floricultura quanto o colecionador. E aqui os sapatinhos. Amarelo. Kiwi. Verde. Gigante. E sempre algumas suculentas também, né? Nesse espaço aqui que a gente tem aqui. E olha só essa catléia também, dando o ar da graça dela. Começando a abrir. É isso. Essas são as plantas que a gente tem separado agora pra essa semana. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.